Fod, 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 DJ Petrancinho, a putaria, a avançada A onda do fod, 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 fod Isso é o mega do bega, só toca as bravas Fade, 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 fade minha buceta Fade, 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 fade minha buceta DJP3, a putaria avançada Tá mandado o fode, fode Isso é o mega do pega, só toca as travas Trega, trega, trega Tá mandado o fode, fode, fade, 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 fade minha buceta Fade, 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 fade minha buceta DJP3, a putaria avançada Tá mandado o fode, fode Tá mandado o fode, fade, 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 fade,